Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais! Você já se perguntou sobre aqueles insetos rápidos que parecem deslizar pelas sombras quando acendemos a luz à noite? Esses insetos, com seu brilho metálico e movimentos ágeis, têm intrigado e despertado curiosidade por séculos. 1. Agilidade e ausência de asas Apesar de não possuírem asas, os silverfish são extremamente ágeis e rápidos em seus movimentos. Essa agilidade permite que eles se movam rapidamente e escapem de predadores ou ameaças em seu ambiente, tornando-os bastante adaptáveis e difíceis de capturar. 2. Hábitos alimentares específicos Esses insetos têm uma preferência peculiar por alimentos ricos em amido e polissacarídeos, como cola, açúcar, cabelo, pele humana e até mesmo a sujeira. 3. Adaptação ao ambiente urbano Os lepismas sacharina prosperam em ambientes úmidos, pouco iluminados e mal ventilados, tornando-se frequentes visitantes de locais como dispensas, fendas de madeira e até mesmo entre as páginas de livros antigos. 4. Reprodução intrigante A reprodução desses insetos noturnos só foi recentemente estudada. Eles requerem um ambiente úmido para se reproduzirem, e o macho coloca um saquinho fertilizante chamado espermatóforo no chão, que a fêmea coleta durante um ritual de acasalamento. 5. Inimigos naturais e sobrevivência A tesourinha é o principal predador natural dos lepismas sacharina, enquanto as aranhas também representam uma ameaça. No entanto, sua habilidade de passar a maior parte do dia em esconderijos e sobreviver por longos períodos sem se alimentar demonstra sua capacidade de adaptação e resiliência no ambiente urbano. Ao compreendermos melhor esses pequenos habitantes das sombras, podemos aprender a coexistir harmoniosamente com eles e até mesmo apreciar sua presença única em nossas casas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta. Até a próxima aventura!